Olá a todos, nesse momento o programa Radar se faz presente na Feng Sushi. Aqui ao meu lado está ele, o Danilo, que participou do Fast Bar, que já está com a casa comentada na cidade inteira. Tudo bem, né Danilo? Tudo bem, prazer em recebê-los aí mais uma vez. Aqui também é uma temaqueria. Sim, sim, nós somos temaqueria e sushi bar, né? O temaque é um prato, um dos pratos que nós servimos aqui, né? A gente tem uma variação aí de uns 30 tipos de temaque e a casa também funciona o sushi bar perfeitamente. É o nosso forte, na verdade, é o sushi bar mesmo, né? Excelente, então hoje nós vamos apresentar para o pessoal que está assistindo em casa, justamente um prato que vocês têm como sucesso aqui na casa. Exato, exato. Nós temos mais de 90 tipos de sushis, de variações de sushis, com 6 tipos de peixe, camarão, ovo e tal. O que nós vamos apresentar é um combinado desses ingredientes, que saem, na verdade, são os pratos mais pedidos, tanto no rodízio, quanto nos dias de vendas à la carte. O pessoal pede o combinado e a gente põe uma variação desses pratos e o pessoal pode escolher as preferências que eles têm, né? Para montar esse combinado. Ok, então convidamos vocês agora a apreciarem esse verdadeiro show de imagens, que é esse prato que será elaborado agora, sob o comando aqui do Danilo Weck. Legal? Estamos no sushi bar. Bom, ok, agora nós vamos ver como é que é montado aqui no Feng Sushi, esse prato que é o prato executivo. Danilo, por exemplo, o que ele acabou de colocar ali no prato? Olha, esse é um enfeite, né? Teoricamente. Embora o pessoal, muitas pessoas comam, porque o nabo, ele é também um digestivo, né? Ele é um ingrediente digestivo e ele limpa o paladar do pessoal entre um sushi e o outro, né? Tanto o nabo quanto o gengibre, que vai ser colocado daqui a pouco, vocês vão verificar. E aí, em cima do enfeite, ele vai colocando os sushis, né? Uma variação. Aqui, a gente pegou como exemplo uma variação, cinco tipos diferentes de sushi nesse combinado. Por exemplo, aquele primeiro que ele acabou de colocar ali? Os peixes fatiados ali são o sashimi, né? A gente escolheu o salmão porque 70% que o pessoal pede é salmão. Então, o sashimi. Depois, o uramaki, que são esses sushis que vêm enrolado com o arroz por fora, né? E o recheio por dentro. Inclusive, com uma aparência maravilhosa, né? Isso é porque a gente, na verdade, a gente até come com o olhar também, né, Danilo? Isso é muito importante. A comida japonesa, ela é 50% sabor e 50% o visual também. E isso, assim, sem modéstia a parte, o Theo é um especialista na montagem de pratos, né? Esse, ele já é um chefe de anos e anos de experiência. E outra coisa que é bom ressaltar, a gente trabalha aqui com ingredientes extremamente de primeira qualidade. Isso é a regra básica da casa. Número um, salmão. É o salmão bem grande. Todos eles, né? Então, chegam diariamente aqui. Se, por exemplo, for de hortifruti, fruto e grangeiros, chegam também diariamente todos fresquinhos. Sim, com certeza, com certeza. Ali, na frente do sashimi, vocês vão verificar um sushi que está enrolado no pepino com o recheio por cima. Essa é uma das especialidades da casa também, trazidas pelo Theo. Ele é o salmão marinado. Ele virou um dos pratos que mais saem também, que o pessoal mais pede, né? Um dos mais pedidos, vamos dizer. E ali ele está colocando o wasabi agora, que é a raiz forte. É um condimento bem apimentado da culinária japonesa. E o gengibre, ele acabou de colocar também... O pessoal gosta muito de misturar no sushi, mas, teoricamente, ele é um... É para limpar o paladar pessoal entre um sushi e o outro, né? Para você saborear um... De repente, os ingredientes que tem no sushi e não tem no outro. Então, você limpa o paladar para poder continuar a refeição. E terminou já a montagem do prato? Não, não, né? Terminou. Agora ele vai colocar o molho, né? Ali foi um prato basicamente simples, mas um dos mais pedidos, que é um combinado executivo, né? Esse nós escolhemos um dos nossos pratos chefes que saem da casa. Mas o pessoal pode escolher as preferências de cada um. Dentre os 90 tipos de sushi que a gente oferece, o pessoal pode escolher a preferência de cada um deles. Bom, Danilo, esse prato que nós apresentamos hoje aqui no sushi, ele é, no caso, um prato individual? É individual. Se o pessoal for comer só sushi, é um prato individual. O que o pessoal, às vezes, faz é pedir uma entrada, né? Para acompanhar, se tiver um casal, por exemplo, ou dois amigos e tal, eles pedem uma entrada e acaba, às vezes, quem come menos, né? Dividindo em dois, mas teoricamente é um prato individual. E também serve como entrada. Com certeza, com certeza. Às vezes o pessoal pede ele de entrada, quer comer um prato quente como refeição principal, né? Então, ele, variedade bacana. E aqui na casa você tem mais de 90 pratos diferentes no seu cardápio. Exato. Mais de 90 tipos de sushis diferentes, né? Fora os pratos quentes também. Mas os sushis você, por exemplo, o uramaki, que é um prato tradicional, você pode recheá-lo com salmão, nesse caso, ou outros peixes, outros recheios também, né? Ótimo. Então, nós convidamos vocês todos que estão em casa a virem ao Feng Sushi. O endereço está no rodapé da tela, aí no final da matéria. E agora chegou um momento muito especial, que é o momento que nós vamos degustar da melhor maneira possível. Parabéns, viu, Danilo? Eu agradeço aí, agradeço a presença. Ele já fez um elogio que ele comeu no Fast Bar, então espero que você goste hoje de novo aí. Ah, sim. Seve presente no Fast Bar e foi lá que ele me ganhou definitivamente como cliente. Porque olha, muito bem elaborado o prato que eu degustei lá. Tanto é que eu comi dois um dia e no dia seguinte eu voltei e pedi mais dois. É isso aí. Bom apetite, bom apetite a todos. Bom apetite. Bom apetite, bom apetite, bom apetite. Bom apetite.